O terminal Linux tem muitos atalhos que se você conhecer, a sua produtividade se multiplica facilmente. E hoje nós vamos conhecer um dos meus favoritos, o Alayas. Não confundir inclusive Alayas com Alias, que são palavras que se escrevem de uma forma semelhante, mas são coisas diferentes. Aliás, antes da gente falar sobre Alayas, eu tenho que te contar sobre o Finlink que está apoiando o nosso vídeo de hoje. O Finlink permite que você faça acesso remoto de Workstations Linux, usando interface gráfica e tudo, para você poder utilizar todos os Alayas que você quiser. Ele é uma ferramenta bem poderosa, que pode ser utilizada de diversas formas, desde servidores comuns, até utilizando FinClient para acessar somente um programinha que está rodando dentro de um servidor, usando um terminal burro. Eu mostrei como o Finlink funciona em um vídeo lá do DioLinux Labs, então confere lá depois. O link vai estar aqui na descrição, já se inscreve por lá também. E para baixar o Finlink e para testar, é só acessar o link que está aqui na descrição também. Os Alayas são uma das coisas mais legais do Terminal Linux, mas o que são eles exatamente? A própria palavra já te dá uma pista. Alayas significa apelido em inglês. Talvez você já tenha jogado algum game por aí que pede para você colocar um Alayas para jogar. Dentro do Terminal Linux, os Alayas são formas de abreviar comandos um pouco mais complexos, geralmente, para que você gaste menos tempo digitando. Eu vou te mostrar alguns aqui que eu uso depois que você vai poder copiar se quiser. Mas antes disso, vamos te explicar como isso funciona na prática. Abre o seu terminal aí para testar junto comigo. Estamos aqui com o Terminal aberto. Repare que se eu digitar a palavra update, nada acontece. Ele não é um comando reconhecido. Se você já usou um Ubuntu ou algum derivado, sabe que o comando para atualizar a lista de repositórios do sistema é o famoso sudo apt update. Se eu digitar esse comando no terminal, ele vai funcionar perfeitamente, correto? Mas sudo apt update pode ser considerado um comando longo. Não seria mais prático se eu digitasse simplesmente update e o sistema entendesse o que ele tem que fazer? Bom, é aí que entram os Alayas justamente. A sintaxe é assim. Você digita alayas, dá um espaço, digita o nome do comando que você quer dar. Nesse caso seria update, digita o sinal de igual e dentro de aspas simples, você coloca o comando completo que você quer que seja rodado. Nesse caso seria o sudo apt update que eu usei como exemplo. Aí é só dar enter. Vai parecer que nada aconteceu, mas agora se você digitar o mesmo comando update, que antes não fazia nada, lembra? Agora ele vai fazer a mesma coisa que o sudo apt update. Bem legal, né? Olha para a sintaxe do comando que a gente deu novamente. Se você entender essa lógica, vai poder fazer com que os comandos do seu terminal sejam bem versáteis. Na prática você está dizendo, olha aqui terminal, nesse caso aqui é o bash. Então, olha aqui bash, esse comando aqui é a mesma coisa que esse comando aqui. Então, quando eu rodar esse comando, você roda esse outro comando aqui. Conseguiu entender? Que bom, não é tão complicado, né? A questão é que se você criar um alias desse jeito, ele só vai durar por uma sessão. Vamos testar? Se você fechar o terminal e abrir ele novamente, quando você tentar dar o comando update que a gente estabeleceu antes, nada vai acontecer de novo. Para tornar os comandos que a gente criar com alias permanentes, a gente pode editar os arquivos do bash. Eles ficam ocultos dentro da home do seu usuário. Arquivos ocultos no Linux começam com um ponto antes do nome. Nesse caso, a gente quer editar um que se chama .bashrc. Nós podemos utilizar o nano para isso, que é um editor de terminal, ou a gente pode utilizar um editor gráfico, como o gedit. Esse arquivo bash.rc armazena muitas configurações do bash, incluindo alguns alias. Esse é o plural de alias, inclusive, alias. Algumas distros customizam esses arquivos para facilitar a vida dos usuários. Um exemplo de alias interessante, que já está aqui embaixo, é esse aqui chamado alert. Dá uma olhada no tamanho do comando que a gente teria que digitar para fazer uma notificação de teste. Graças a esses simples alias, basta digitar alert e alguma mensagem ali no terminal que a notificação aparece desse jeito, sem precisar digitar tudo aquilo lá. Para criar novos alias, você pode simplesmente escrever eles nesse arquivo aí, como eu fiz com esse calitane, o que você pode reparar. Confesso, no entanto, que como é um comando SSH, o ideal não é colocar eles aqui. SSH tem os seus próprios arquivos de configuração, mas ele serve aqui como demonstração. Para fins de organização, na realidade, repare que esse próprio arquivo .bash.rc mostra para a gente que é possível criar um outro arquivo chamado .bash.alliances dentro da home para colocar os nossos atalhos customizados, separados desse arquivo de configuração. Essa é uma forma de modularizar as coisas e não bagunçar o seu arquivo bash.rc desnecessariamente. Para que esse truque funcione, nós precisamos dessa condicional aqui embaixo dentro do arquivo bash.rc. Algo que por padrão já vem dentro dos bash.rc dos Ubuntu e dos derivados, você não precisa fazer nada, a maior parte das distros tem isso. É só você saber que existe caso não funcione essa outra técnica. Caso o seu arquivo de bash.alliances não exista, você pode criar ele sem problemas. Eu vou abrir ele aqui com o gedit, porque eu já tenho um com algumas das minhas customizações. E algumas podem ser úteis para você também. Mas antes de eu te mostrar algumas delas, vamos fazer aquele nosso comando de update funcionar novamente? Bom, para a gente fazer aquele comando funcionar novamente, a gente precisa colocar ele aqui. E você pode utilizar, por exemplo, aqui os hashtags para criar seções de comentários. comentários, por exemplo, alayas, customizado, tutorial, que é esse aqui que eu estou fazendo agora. Então a gente vai fazer exatamente como fizemos da última vez. E a gente salva esse arquivo. Porém, como o terminal estava aberto aqui, se eu digitar simplesmente update, você vai ver que o comando continua não retornando nada. E aí que entra uma dica bem interessante para quando você estiver fazendo esse tipo de modificação. Você simplesmente digita source e aí você coloca o endereço desse arquivo de alayas para ele meio que recarregar. Como se você desse um refresh na coisa toda. Nesse caso, como eu já estou dentro aqui da minha home, que dá para perceber por esse símbolo aqui, basta eu colocar aqui o .bash, underline, alayas, posso dar um tab que ele vai autocompletar. E agora o comando update, deixa eu limpar aqui o terminal, deve funcionar perfeitamente. Ele até pediu a minha senha aqui já para fazer o sudo apt update, afinal a gente está rodando algo com sudo. E aí você consegue ver que ele está rodando normalmente, eu simplesmente digitei update. Simples, né? O legal é que agora se eu fechar o terminal e abrir ele novamente, digitar update, inclusive posso até dar um tab aqui. Ele vai autocompletar, ele continua funcionando da mesma forma, diferente do que aconteceu antes, que quando a gente fechou o terminal perdemos o comando. Se você não quiser dar o comando sources, é só fechar o terminal e abrir de novo que vai funcionar da mesma forma. Mas vamos aproveitar esse momento para eu te mostrar alguns dos meus alayas favoritos. Se tiver algum que você ache legal, que vale a pena copiar, você pode fazer a mesma coisa aí no seu computador. Por exemplo, aqui eu tenho alguns que eu separei por comandos, eu vou remover esse último aqui, que a gente criou agora na aula de exemplo, porque já tem um outro que substitui ele um pouco melhor, eu acho. Eu tenho um alayas para o comando cat, que é aquele comando de concatenar, para o batcat, que é um que eu mostrei recentemente num vídeo sobre comandos obsoletos do Linux. O batcat é melhor do que o cat, só que ele tem um palavreado, o comando é um pouco maior para se digitar, além do que o meu cérebro está acostumado a digitar cat para fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu digito cat aqui no terminal para algum arquivo, tipo... Deixa eu pegar algum log aqui. Ele, na verdade, está utilizando o batcat, olha só. E aí vem todo colorido e tal, que é uma das características dele. Bem legal. Outro que eu estou utilizando é o comando IPs, ou alayas, IPs, melhor, que é um comando para esse comando aqui, que é o comando IP, que eu já mostrei para vocês em um outro vídeo também, só que com alguns parâmetros. E o que ele faz é o seguinte. Ele mostra os IPs, todas as minhas interfaces de rede, o que está up, o que está down, qual que é o endereço, IPv4, IPv6, ele é bem legal. Se eu desse só o comando IPA, por exemplo, assim, eu teria as informações de forma semelhante, só que é bem mais difícil de ver, convenhamos, do que assim, fica bem mais claro, né? Outro que eu gosto de utilizar é o UPD, que aí é o que substitui esse último que eu tinha mencionado. Ao invés de dar o sudo apt-update, sudo apt-upgrade, que seria para atualizar os repositórios e atualizar o sistema, eu simplesmente digito UPD. Então, o UPD faz isso. Ele faz a leitura dos repositórios e atualiza o sistema caso tenha updates. Eu vou dar um Ctrl-C aqui para cancelar, porque eu não vou fazer isso agora, mas para você saber que existe. E o ESA é um outro aplicativo que eu mostrei para vocês no vídeo recente a respeito de comandos obsoletos, que ele faz a mesma coisa que o LS faz, mas como eu também estou habituado numa circunstância parecida aqui do CAT, de digitar o LS, eu simplesmente criei um alliance para ele. Então, ao invés de dar um ESA, eu dou um LS e ele faz a mesma coisa. Aí, o outro que eu utilizo aqui, que eu gosto muito, que é só uma abreviação simples, na realidade, é o comando P para pgrep. Não que pgrep seja tão grande assim, necessariamente, mas ao invés de digitar pgrep o nome do processo, eu só digito P para pegar o ID dele, né? Tipo assim, e aqui ele já me traz. Ou, se tiver muitos, por exemplo, no Chrome deve ter várias instâncias, ele me mostra todos eles. E um que é simplesmente por praticidade, que eu coloquei aqui, ó, o ponto ponto para o cd espaço ponto ponto. Para você que ainda não fez as nossas aulas anteriores a respeito de terminal, de comandos e tal, e não sabe muito bem como funciona, digamos que aqui a gente está dentro da minha home, né? Eu posso ir aqui para dentro da minha pasta, aqui para dentro da minha pasta de estudos, por exemplo, se eu der um LS, eu vou aqui para dentro de, sei lá, HTML5. Beleza, eu estou dentro aqui de uma pasta, que está dentro de outra pasta, certo? Se eu quiser voltar, eu posso dar o cd ponto ponto, ele volta no diretório. Eu gosto da pasta estudos. Mas o que eu fiz, através desse alias aqui, é que ao invés de digitar cd espaço ponto ponto, eu só digito ponto ponto e dou enter e ele volta. Então acaba sendo um hack de navegação, acaba sendo um pouco mais rápido. E você pode criar variações disso aqui, se você quiser. O outro bem legal também é esse aqui, que pode ser chamado de ports, pode ser chamado o que você quiser, né? O nome que está aqui antes realmente não importa, é só um que sirva para identificar o que ele faz. E aqui é para rodar um netstat com alguns parâmetros. Então, se eu quiser saber quais portas estão sendo ouvidas pelo sistema, posso digitar ports e ele vai me mostrar aqui. Você vê que tem alguns servidores aqui e tal, na verdade aqui estou com um zoom grande, mas tem os meus servidores Plex, tem Docker e tal, tem bastante coisa. Então é uma forma bacana de você observar as portas do sistema. Outro legal aqui é o grip, é o grab, melhor dizendo, no history, que você usa o comando history e depois usa um pipe grab nele, com algum parâmetro para pegar algum comando que você deu anteriormente. Tipo, eu quero saber quais os comandos com sudo eu dei aqui no meu computador. Bom, eu boto GH, sudo, e ele me mostra uma história de todos os que eu digitei nos últimos tempos aí, pelo menos, que tem uma palavra sudo, né? Ele, inclusive, acaba colocando em destaque aqui e facilita bastante. O alias do mkdir aqui, por exemplo, serve para poder criar várias pastas com uma dentro da outra. Então, se eu colocar assim, mkdir, diolinux, canal, youtube, ele já cria as pastas nessa sequência. Tem uma pasta que chama diolinux, dentro dela tem uma pasta canal, youtube. Então, por padrão, o comando mkdir não funciona desse jeito, mas colocando esses parâmetros funciona. Eu já coloquei ele aqui por padrão para facilitar a minha vida. E aí tem algumas outras coisas que eu uso por conveniência, tipo o alias do artlinux para entrar no meu distro box do artlinux. Aí só, em vez de digitar todo esse comando aqui, eu simplesmente digito o artlinux. Aí ele carrega aqui e aí eu estou rodando o artlinux. Também tem o docker para rodar o macOS. Tem aqui algumas que são brincadeiras, tipo o please no lugar do sudo, né? Em vez de digitar sudo apt update ou aquele outro comando, no caso, digita please apt update, tipo, por favor, atualize. Uma brincadeira assim. E o nf do nelfat, que é para abrir essa telinha aqui, ao invés de digitar nelfat, digita só o nf. Esses são alguns dos meus alias favoritos. Agora que você já conhece alguns dos meus alias favoritos, se você já é um usuário de Linux mais experiente, que também usa esse recurso aí nas suas máquinas, não deixe de compartilhar os seus favoritos aqui nos comentários. E para quem está querendo conhecer alguns comandos novos, a gente fez esse vídeo aqui do lado para te contar sobre alguns comandos bem famosos do Linux, mas que estão um pouco defasados. Inclusive muitos deles estão em livros ainda até hoje. Será que você continua utilizando algum deles? Clica aqui do lado para descobrir e eu te espero lá.